E aí pessoal, bem-vindo aí, chegando em Ribeirão Preto Laianguera, você conhece Ribeirão Preto? E aí ó, tá meio ruim de ver aí, porque tá muito, muita fumaça, muita neblina E mais a esquerda aqui, você vê o centro da cidade lá, os prédios E chegando em Ribeirão Preto Uma galinha, vamos, chegando no destino aí Vamos que vamos Muita plantação de soja, de cana Muita cana Pensar que você paga o litro do álcool é uma fortuna, né? Pois é Esse é o nosso Brasil Temos muito álcool, muito etanol, muita cana, muita usina E nosso álcool é calíssimo Vocês concordam, não concordam? É o preço que se paga Esse país é um país muito caro E pobre Um país de poucos Quem tem dinheiro quer cada vez mais dinheiro E a gente aí na estrada aí Tá bem que sofre com isso, né? Porque Você vai tomar aí um cafezinho Comer um pouco na chapa É 12, 13 reais Dependendo da região que você para E É tudo muito caro A gente que tá todo dia, né? Você quando vai passear Você leva uma reservinha e tal Um dinheirinho Para gastar na estrada Mas a gente que tá todo dia na estrada Você paga por tudo Você paga banho Você paga café Você paga pedágio Você paga tudo Você chega numa empresa Todo mundo quer te morder Acho que você é rico O porteiro quer dinheiro Para deixar você entrar mais rápido O cara da empilhadeira quer dinheiro Para descarregar logo Todo mundo quer morder O guarda da estrada quer dinheiro É Todo mundo Acho que você é rico Você tem dinheiro sobrando Então É É incrível, cara Isso aí eu acho que é um Predestinado Uma coisa que já vem de geração antiga E E até hoje Perperdura esse Esse negócio de De achar que caminhoneiro É rico Você chega num posto Já vem dois, três a bordar ali Para passar pretinho Do pneu Para pulir tanque É É É puta querendo fazer programa Desculpa aí o palavreado aí Mas é a realidade Não adianta ficar escondendo isso Atrás das cortinas não Porque Vida de caminhoneiro é isso aí Tem tudo isso Então onde você vai Tem Todo mundo quer morder Borracheiro Já que cobra uma fortuna Você vai abastecer O diesel é uma fortuna E olha Não é fácil não Vida da estrada aqui Você tem que Tem que conhecer um pouco Para você se livrar dessas armadilhas Se não Paga caro mesmo Então aí pessoal Chegando em Ribeirão Preto Pela Iagoera Não conheço o centro da cidade aí não Que a gente só passa mais pelos arredores Mas aparentemente é Sério Bonita aí Com certeza tem os problemas De todas as As cidades né Naturalmente Mas E se tratando de Cidade do interior É tranquilo Passar assim Esse caminhão tem que tentar Só um cavalinho Mas tá muito devagarinho Constellation 370 E aqui a área urbana Só quero dar um alerto para vocês Normalmente eu vejo muito animais Atropelado nessas áreas urbanas aí E para quem tá no trecho aí ó Vou dar uma maneirada aí Prestar mais atenção Para não matar os bichinhos Eu gosto muito de cachorro Então Tem gente que não respeita a velocidade aí ó Veio com o pesado 70 por hora Vai tranquilo Vai prestar atenção Nos lados Para evitar de atropelar os bichinhos aí Tem um cachorro morto Independência Vira lata ou não É um ser vivo E Eu vejo muito atropelamento nessas travessias Pelas áreas urbanas aí De animais Então vamos Vamos colaborar aí Vamos prestar atenção Cuidar Para que não aconteça esse tipo de coisa Tá dado o recado aí meu amigo Um abraço Fui Vamos ficar nessa aí Ó aqui ó Estamos fazendo mais uma construção aí Deve ser algum rodoanel Alguma coisa semelhante aí Vai Apacajuru Serrano Desvio Esse complexo de Proviário aí Só que O pessoal pensa muito no momento Em si Eles não fazem as construções Pensando Daqui 20, 30 anos Como que vai ser isso aqui Então às vezes você vai fazer um retorno aí Que nem Há pouco tempo atrás Você tinha O retorno que você passava Normal com a carreta Mas ninguém planejou isso Há 10 anos atrás Que poderia Hoje tem Petrem Veículo de 30 metros Esses É Estrutura de fora de estrada Transformadores Essas coisas altas Esses Que Que não passa pelas rodovias Então aí ó Petrem do lado aqui 30 metros Às vezes chega No retorno Não consegue passar Porque é muito curto Então Os engenheiros Devem pensar Pra frente Olhar daqui Pra 20 anos Como que vai ser Fazer uma estimativa Um estudo Como é que vai Se comportar De determinada cidade Comparando com as cidades grandes de hoje Que tá um Um trânsito infernal Um fluxo Que você não consegue Nem andar Então é Tem que pensar Pra frente E Daqui 20 anos Como que vai ser Esse complexo aí Essas rodovias Não tá tudo sucateada Porque vai mudando a frota Vai mudando o estilo É Aumenta tudo a frota E vai ficando apertado Já falei demais né Mas é isso aí pessoal Um abraço